O filme Godspeed e o Black Emperor é um documentário realizado por Mitsu Yanagimashi em 1976, quando tinha 21 anos. É o seu primeiro e único filme documentário. Foi filmado em plico de 16mm a preto e branco e no formato 4x3 e tem a duração de 90 minutos. Mitsu trabalhava como assistente de produção na Toei Company, uma produtora televisiva muito importante no Japão e seguiu para a realização com o compromisso pelas causas dos desiludidos e desfavorecidos. Além deste documentário, realizou mais sete longas metragens de ficção que seguem o seu estilo de deixar as imagens falarem por si. O filme recebeu elogios pela sua abordagem realista e retrato autêntico da subcultura de motociclistas no Japão na década de 1970. Nessa década, o Japão testemunhou um aumento do número de gangues motociclistas, mais conhecidos como Buzozuku. O termo significa Running Wild, em inglês, e descreve o estilo de vida dos motociclistas. É importante salientar que os movimentos de gangues ou reuniões de motociclistas foi um acontecimento um pouco por todo o mundo na geração nascida no período pós-Segunda Guerra Mundial, de destacado dos Estados Unidos e na Inglaterra, onde as Custom e as Cafe Racers, por exemplo, eram estilos de motociclos modificados que ganharam popularidade entre jovens. A relação entre o surgimento destas subculturas de motociclistas e o pós-Segunda Guerra Mundial é complexa e multifacetada. No geral, a guerra e as suas consequências, como o trauma, a desilusão e a falta de perspetivas, tiveram um impacto significativo na juventude da época. Para muitos jovens, o motociclo tornou-se um símbolo de liberdade, independência e desafio ao status quo. Além disso, o crescimento económico como uma indústria que, em vez de produzir motores para a guerra, passou a produzir motociclos e o aumento do poder de compra disponível a partir da década de 1950, permitiram que mais pessoas adquirissem motociclos e se envolvessem neste estilo de vida. A cultura popular também teve um papel importante na promoção das subculturas de motociclistas, com filmes como The Wild One, de 1953, e Easy Rider, de 1969, retratando os motociclistas como rebeldes antissociais. Em Portugal, foram as motorizadas, cilindradas de 50 centímetros cúbicos, produzidas pela indústria portuguesa como, por exemplo, a Casal e a Famel, e com as quais os jovens visitavam as aldeias vizinhas para participarem nas festas populares. Em resumo, o surgimento das subculturas de motociclistas nas décadas seguintes do pós-guerra foi influenciado por uma variedade de fatores económicos, sociais e culturais. O motociclo tornou-se um símbolo poderoso de liberdade e independência para muitos jovens, que se identificaram com o estilo de vida e a estética dos motociclos. De volta para o filme, o filme retrata a vida de um gangue de motociclistas japoneses, os Black Emperors, enquanto lutam com questões de identidade e liberdade pessoal. Até ao título do filme, existe um trabalho sonoro, em que apenas é síncrono o momento do conflito entre um dos elementos do gangue e um polícia, e que é acompanhado por imagens do local do ajuntamento, seguidas de imagens de todos os motociclistas a rolar pela estrada, em várias sequências de planos. Depois do título, começa por seguir um elemento do grupo onde Mitsu observa e registra a relação que o indivíduo tem com os pais, quando este foi advertido pela polícia depois de um ajuntamento ilegal de motociclistas. O filme também revela as orientações do líder do gangue para o comportamento dos seus seguidores entre a polícia, entre outros gangues, e revela também os ideais do grupo. O filme segue depois focado nas relações de vassalagem perante o líder do gangue aos elementos mais novos. Os locais são os apartamentos minúsculos, restaurantes familiares, nas estradas e nas ruas, quando são muitos e se deslocam nos seus motociclos. O ritmo do filme é lento e proporcional ao nível de observação e intensidade do momento, o que reforça o caráter realista do filme. Mitsu recorre à música rock japonesa dos anos 70 quando passa entre capítulos da sua história e para expressar a juventude e rebeldia presente nas imagens, contudo sentimos sempre o compasso certo do tempo no filme. Os mentos que me entristecem são quando aparece ou desenham a suástica como símbolo do grupo e quando o líder agride fisicamente o elemento mais novo do grupo. Admiro como Mitsu se mantém imparcial e permanece fiel ao ato do registro. É um filme muito interessante, realista, com um ritmo de observação que nos leva a ver e a sentir o momento e a vida dos seus intervenientes, onde participamos no tempo certo, imperdível. É importante mencionar que houve dificuldades na pesquisa sobre o filme devido à existência de uma banda canariana que adotou o mesmo nome.